e fala pessoal tô aqui de volta com outro vídeo tá e hoje mostrar para vocês aqui ó qual procedimento que a gente tem que fazer para trocar a embreagem de uma moto que tá ruim então pessoal antes de você começar o processo né de troca de embreagem você tem que ter em relação ao seguinte tá o óleo da moto tá embreagem claro um filtro de óleo um pote a bandeja porque é isso embreagem de moto é diferente então ela não é seca igual de carro ela tem que estar úmida de óleo suja de óleo tá antes você instalar então o que a gente faz a gente bota ela numa vasilha com óleo novo aqui e deixa ela mergulhada aqui já no início do processo a bandeja a gente vai riar o óleo velho e como a gente vai riar o óleo velho do motor a gente vai botar o óleo novo com filtro novo lá que a manutenção completa é isso aí então vamos começar o desmonte o desmonte da agora a gente vai baixar o óleo porque a gente vai ter que desmontar a lateral do motor tem que estar sem óleo uma dica você levantar a moto né para tirar o óleo que tá nos cantinhos do motor agora vai começar a parte difícil né da desmontagem o que a gente tem que tirar essa tampa lateral aqui e tem que ver o que que é preso nela para não sair né antes né sair errado tem por exemplo o cabo de embreagem tá aqui na frente de um parafuso aqui temos que só dar uma forma de soltar isso aqui primeiro tem um fio aqui ó da lambda tá preso junto à tampa tem tomar cuidado então soltar o chicote aqui para não puxar o fio não arrebentar o fim né e vamos soltando aqui os parafusos né começando primeiro da embreagem e o chicote da sonda não tem mais nada para prender nada aqui agora você mete o dedo aqui e puxa para soltar a tampa vamos ver tá muito preso pronto a embreagem está desmontada tá tá todo mundo aqui na mesa vou mostrar para vocês aqui as coisas né que foram desmontadas e o que que a gente tem que prestar atenção aqui ó o filtro de óleo né deixei aqui no filtro novo tá tá embreagem no pote junto com óleo que eu deixei banhado já esse aqui é o nosso platô com giz que eu vou falar dele você quer tampa do motor tá tem que ter uma juntinha tá a gente tem que tirar a junta que tem aqui ó eu vou explicar para vocês depois que eu não uso junta mais tava explicar o que que eu faço e aqui tem os parafusos que foram retirados do da moto tá primeira coisa que a gente tem que prestar atenção isso aqui ó a primeira coisa que a gente vai ter que prestar atenção são as molas aqui do platô vou botar aqui uma do lado da outra porque a primeira coisa que a gente tem que notar é se elas estão com tamanho iguais os tamanhos iguais todas elas se tiver uma muito maior muito menor que as outras tem uma coisa errada você tem que substituir a mola beleza outra coisa é a medida das molas você tem que ver qual a medida padrão e ver se tá muito menor no caso isso aqui é lá por volta de três e meio três quatro centímetros né vamos ver aqui ó pronto um tamanho legal todas elas estão do mesmo tamanho não há necessidade de substituir as molas outro ponto que a gente tem que prestar atenção são os discos tem a sequência certa aqui ó começa com disco depois vem espaçador depois vem disco e termina com disco tá não pode ser ao contrário você tem que ver se os espaçadores né como a gente vai trocar o disco não tem muita importância ver mas os espaçadores não podem estar muito marcados tá vendo esse aqui já ralou um pouco tá mas não fez nenhum nenhuma marcação mais profunda e como não achei o espaçador da moto vou utilizar os mesmos esse aqui tá bom vamos ver aqui aqui ó diz como é que já tá o estado de estrelinho ressalto mais só separar aqui ó o disco aqui também marcada fica meio branquinho tá vendo mas não tem nada marcado mais fundo né a tampa do platô tá limpinha certinho tá só vamos fazer passar uma limpeza na janela tá agora antes de instalar de novo a nova embreagem o que que a gente tem que fazer dar uma limpeza para tirar essa junta daqui ó que tá no motor e na tampa tá passar aqui você pode tirar com uma espátula né ou até uma chá de fenda mesmo você vai esfregando e vai tirando mas com calma tá sem arranhar muito tá o contato aqui que eu vou ensinar uma macetinha para não usar junta tá você não precisa comprar junta tem uma outra forma que você pode passar isso aqui tá assim também no motor aqui ó tem que tirar todas as partes que estão conjunto ainda da limpezinha deixar brilhoso também tá vamos lá é muito comum o pessoal usar a junta junto encola junta principalmente na parte dos parafusos isso faz com que tudo grudado você tem que tirar com chá de fenda mas tem que tomar cuidado aqui no caso pô aqui dentro já o motor você não pode deixar cair nada aqui dentro né então é bom você tampar isso aqui pra que todos os objetos que venham tirando né esfregando aqui o pedaço de junta não caia pra dentro do motor que vai poder causar algum problema posteriormente e aí lembrando sempre começa com o disco que termina com o disco lembre-se de apertar em X, aperta um pouco, aperta um pouco, aperta um pouco, aperta um pouco, sempre assim então, já chegando esse final aqui da nossa troca de embreagem, agora a gente vai botar a tampa do motor já está limpinha, como vocês podem ver, agora só um detalhe, como eu falei, eu não utilizo uma junta se puder fugir da junta, eu fujo e utilizo um outro produto para substituir ela, para não ter vazamento nenhum e é até melhor do que a própria junta eu já falei sobre isso, vou deixar aqui para vocês do ladinho, está aí na descrição do vídeo também mais sobre esse produto no caso, é um silicone especial, tem aqui, vou aplicar aqui agora, vou mostrar aqui para vocês de novo como é que faz a aplicação e vou colocar lá no motor não precisa ter pressa, o tempo de secagem do produto é bem demorado agora você vai apertar, agora a gente vai apertar assim ó, esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse empurrando o silicone para baixo, né, para fechar tá aí, a embreagem está montada agora, falta só colocar o óleo e testar para testar, é bom que você faça isso com a roda levantada ou então na rua com o embalo, porque se por algum motivo não tiver acionando a embreagem você engatar a primeira, a moto vai pular, você pode cair com ela a segunda dica é o seguinte, é, não exija muito da embreagem nova espera, não dá um pouco, espera amaciar para depois exigir, porque tem que dar uma comida no disco, né, o disco molhar bem ali com óleo, para que ele grude bem e dure bastante, beleza? é isso aí, até a próxima, tchau, tchau o like no vídeo e se inscreva no canal e se inscreva no canal